Hey Brainstormer, TJJ here! E vamos ver um bagulho mó doido de som hoje? Sim, nós vamos ver um bagulho mó doido de som hoje. Por que nós vamos ver um bagulho mó doido de som hoje, Jana? Porque é importante. Se bem que eu acho que tudo do inglês é importante, né? Então, x, assim. As razões são as mais idiotas. Mas, falando sobre importância, deixa eu falar dessas pessoas que são extremamente importantes, maravilhosas, lindas e incríveis. Porque todas elas fazem parte do Brainstorm Club, que é o Clube de Inglês da Internet, onde você consegue aprender inglês por 10 coutos no mês. É mó da hora no fim da aula, eu vou falar mais disso. E então, vamos falar de som. Hoje a gente vai falar de som, aula de pronúncia. E a gente vai falar da diferença deste som para este som. Mas, Jô, é igual? Não é igual? O que essa vírgula voadora tá fazendo ali, Jô? Então, vai ser isso que a gente vai falar hoje. Vai ser muito divertido, eu acho, pelo menos. Porque eu gosto muito de falar sobre essas coisas. Então, a gente tá falando de pronúncia, certo? Pra gente falar de pronúncia, eu vou precisar te mostrar algumas coisas, algumas representações gráficas pra ajudar você a entender esse rolê. E também vou ter que te mostrar a minha boca e vou ter que desenhar o rolê. Então, vai ser mó da hora. Cola aqui na lousa, porque senão, meu, a sala vai demorar 20 minutos. E eu tô bem de boa de ficar 20 minutos aqui falando com você hoje, porque eu tenho que falar com você mais outras vezes ainda hoje, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia. Mas, enfim, você não precisava saber isso. Então, estamos aqui na lousa, não é mesmo? E a gente vai falar de dois sons. A gente vai falar da diferença disso daqui pra isso daqui. E tem diferença de pronúncia? Tem, tem diferença de pronúncia. Porque, o que que o apóstrofo faz em inglês? Apóstrofo também é conhecido como vírgula voadora pelas pessoas legais de cabelo rosa e azul. Ou, às vezes, muda a cor do cabelo. Mas, o que que é uma vírgula voadora? É uma representação gráfica de um som que não foi falado. Sempre. Todas as vírgulas voadoras no inglês são isso. A representação gráfica de um som que não foi falado. E o que que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um som de N e aqui a gente tem um som de NG. E, eu não sei se você já assistiu o vídeo que eu falei, nem, não, para de falar o G do ING. Ele tá aparecendo aqui em cima. Porque é essa diferença que a gente vai ver hoje. A gente vai ouvir essa diferença hoje. Porque, eu não lembro se eu falei naquele vídeo, mas eu acho que é importante ter um vídeo só pra isso. Porque é realmente importante a gente se atentar a perceber essa diferença de... Como é que é o nome disso? Audição. Pra forma que as pessoas falam. Então, se liga só. O que que acontece aqui? A gente tem, na real, dois sons de N em inglês. A gente tem o som de N na frente da boca. Que é representado por esse símbolo. Que é um símbolo de N. Que é o N normal. O N que a gente sabe fazer. Que é igual ao do português. Que é... Esse é o som do N. Certo? Na, na, na. N, no, nu. Na, na, na. Na, na, na. Então, o que que a gente faz? A gente mete a língua aqui. Certo? E aí, a gente joga o ar para o nariz. Certo? Beleza? O que que acontece com o som do NG? No som do NG, a gente não vai ter esse som de N. Porque se a gente for ver esse som de N aqui, ele é feito na frente da boca. Certo? Tá na frente da minha boca, né? Quando a gente for fazer o som do NG, a gente vai jogar a língua para trás. E por que que a gente vai jogar a língua para trás? Porque é isso que esse G está fazendo aqui. Ele está mostrando para mim a posição que a língua tem que estar na minha boca. Ela tem que estar na posição do G. E como que é a posição do G? Sei lá, fala gato. Um, 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 um. Esse é o som do G. Um, 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 um. Uma som feio, né? Mas é o som do G. Então, tipo, a gente tem um, um, um. E o que que está acontecendo aqui? Deixa eu desenhar aqui uma cabeça. Vai ficar horrível, tá? Não vai ficar anatomicamente certa. Eu não sei desenhar. Sabemos disso. Mas é o suficiente para a gente entender o que que está se passando na nossa vida. Então, esse daqui é uma cabeça cortada no meio. E a gente está vendo a parte de dentro, tá? Então, se a gente for ver aqui, tem nariz, lábio, dente, dente, lábio, boca, garganta e zaz. Não sei se você sabe, mas isso aqui é tudo conectado. É por isso que quando você dá risada que você está com a boca cheia de refrigerante, sai pelo nariz, tá? Só para te avisar. Ou é por isso que, sei lá, quando você está na piscina, sai água pelo seu nariz. Mas é por causa disso. É tudo conectado aqui dentro. E aí, o que que acontece? Esse bagulho é todo conectado. E quando a gente faz o G, um, um, um. O que que está acontecendo dentro da minha boca? Um, um, um. A minha língua, ela faz tipo assim, ó. E aí, aqui tem o gogó, né? E aí, o gogó para o ar aqui. E é por isso que um faz esse barulho. Quando a gente for fazer o som do NG, A gente vai manter a língua na posição do G. Só que em vez de fazer o rolê do gogó, A gente vai jogar o ar para o nariz. Então, como é que vai ficar o som? Vai ficar... Você vê que a ponta da minha língua não está para cima, igual a gente fez no... Esse é o som do NG. Então, a gente vai ter exatamente essa diferença de som quando a gente for fazer isso daqui. E, Jô, por que que as pessoas fazem assim? Porque elas não querem fazer o som do NG, daí elas fazem o som do N. E está errado? Não, não está. Está errado falar o G. Falar o G está errado. Não falar o G, terminar a condição do NG não está. Só que, entre tudo, contando todavia, É importante que você saiba o som certo. Porque se você não souber o som certo, o que acontece? Você fala errado e você não entende quando as pessoas falam com você. Porque... Vida, né? Vida que acontece. Então, eu vou pronunciar a primeira e aí depois a segunda. E eu quero ver se você consegue ouvir. Conta para mim se você consegue ouvir. Então, essa é a diferença de pronúncia. É por isso que a gente tem essa virgulavadora aqui. E isso pode acontecer com todo e qualquer NG que tem terminando a palavra. E por que que os gringos fazem isso? Então, os gringos fazem isso por uma razão muito específica, que é deixar a fala mais fácil. E está errado falar desse jeito? Não. Também não está errado falar do jeito certo? Também não. Porque, né? É o jeito certo. Mas, eu aconselho que você fale do jeito que é mais fácil para a gente. Pro jeito que é mais fácil para a gente fazer o Goen, porque ele é mais parecido com o português. Não aconselho. E por que que eu não aconselho? Porque essa linguagem é uma linguagem muito específica de grupos socioeconômicos e tal e lá lá lá. E como é uma linguagem não tão bonita, porque ela não é a certa, né? O jeito que as pessoas falam. É igual quando eu falo, eu estou falando aqui com você. Né? Tipo, eu faço isso porque, olha só para a sua professora, mas não é o jeito certo de falar, né? Então, a mesma coisa é esse Goen para o Goen. O jeito certo de falar é o Goen, mas Goen também está certo. Só que você tem que saber a hora e o lugar de falar. Porque, por exemplo, eu estou aqui em um vídeo do YouTube, velho. Você clicou aqui porque você quis, você viu minha cara antes do vídeo e você está assistindo até agora porque, sei lá, você está gostando. Então, eu posso falar Go... Estou falando aqui com você, porque, além de tudo, me deixa, tipo, super chófim. Que moça. Mas, enfim. Você tem que se atentar a isso também. Então, as duas pronúncias estão certas? Sim, as duas pronúncias estão certas. Só que você tem que saber qual fazer, em qual situação. Então, por isso que eu acho importante mostrar essas coisas para você e também para você entender as outras pessoas falando. E é isso aí que nós temos para essa aula. E eu quero falar com você do Brainstorm Club. Porque o Brainstorm Club é o lugar de inglês que você aprenderia isso muito mais a fundo. E por quê? Porque lá dá tempo. Aqui não dá. Aqui eu não consigo deixar vídeo muito grande porque senão ninguém assiste. E porque todo mundo tem preguiça de assistir vídeo longo no YouTube. Porque você não entrou no YouTube para ver lá de inglês. Você entrou no YouTube para se divertir. Então, né? Eu tenho que deixar as coisas pequenas e divertidas. E legal. Porque, se não, né? Imagina. Imagina a caca. Então, lá no Brainstorm Club, você teria toda essa informação muito mais a fundo e muito mais rápida. Rápida não, né? Muito mais explicada, com muito mais exemplo, etc. Porque eu realmente não posso fazer isso aqui. Porque senão ninguém vai assistir o vídeo. E como que funciona o Brainstorm Club? Brainstorm Club custa 10 conto no mês. Ou mais. Depende. Você que decide quanto você quer pagar. Basicamente isso. Começa com 10 conto no mês. e eu te dou 8 horas de vídeo aula por mês. Você tem acesso a mim para falar comigo tudo o que você precisar. E, além de tudo, lá no Brainstorm Club tem uma porrada de coisa divertida. Porque é um clube de inglês. E, meu, eu acho mó legal. E é barato. Porque todo mundo tem que ter acesso a inglês. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso a inglês. Então, eu decidi fazer a minha parte como professora. E cá está o Brainstorm Club. Para fazer com que o inglês seja mais popular. E pessoas tenham mais acesso ao Brainstorm Club. Porque é importante saber inglês mesmo. E, falando sobre isso. Falando sobre a importância de saber inglês e etc. Para quem chegou até o fim do vídeo. O que a gente vai comentar? A gente vai comentar um... Nossa, teacher. É um Magikarp ali atrás. Fechou? Então, você se cuide. Não faça nada que eu não faria. Um beijo. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.